Doutora, deixa eu te falar, quando eu aperto bem aqui, se dói, ó. Ó, então não aperta, né? Tá, aperta no traqueiro. Tá, obrigada. Nossa, a senhora é boa mesmo, bem recomendável. Bom dia, trouxe o exame de fezes? Trouxe, tá aqui, ó. Doutora, eu só não entendi porque a senhora falou pra eu trazer as fezes numa tapauela. Não, é porque dessa aqui eu não tenho em casa. Eu tava precisando mesmo, era dessa aqui. Bonita ela, né, mina? Depois só passando detergente, tá ótimo. E o cocô? O que que tem? A senhora não vai examinar? Mas quem tá doente é tu, é o cocô. A senhora tinha que ver a bosta, né, passou? De bosta já basta os meus filhos. Tá bom. Doutora, eu tô com uma moleza, uma preguiça, só me dá vontade de ficar deitado. O que que eu tomo? É bom tomar, é vergonha na cara, né? E lavar uma louça. Mulher, ai, não sei, tô com umas coisas ruins. Jogue fora, não fique carregando não. A única coisa ruim que eu carreguei mesmo foi o Will mais doado durante nove meses porque eu era obrigado. Não, mulher, mas eu tô doente. Eu tenho certeza que eu tô doente. Eu olho no espelho todo dia, eu vejo que eu tô doente. Sabe quando eu olho no espelho, eu vejo que eu tô estragado. Aham. Pelo menos a visão tá excelente, viu? Não precisa de exame de vista, não. Doutora, meu filho tá morrendo de dor nas costas. Ah, é? O que que ele faz? Não, não faz nada o dia todo. Vou receitar aqui pra ele três vezes por dia, limpar a casa com água sanitária, tá bom? Mas isso aí vai passar a dor nas costas dele? Não, mulher, mas a casa vai ficar um brinco, ó, beleza. Doutora, eu tô com uma tosse seca e o celular. Não sai do celular, não sai do celular pra nada. Aí dá isso aí. Tem nada a ver, doutora, que eu tô até com febre aqui. A febre por causa de quê? Por causa da tela do celular esquentando tua cara. Se tu largasse o celular eu não tinha febre. A senhora não vai me passar um remédio, não? Agora pronto, é tudo eu nesse hospital? Ué, mas a senhora quer a médica. E quando eu morrer? O que vai ser nesse hospital aqui? Quero ver quando eu morrer. Não vou ficar aqui pra sempre, não, viu? Uma hora eu sumo. E aí, quando eu morrer, como é que vai ser? A senhora quem vai morrer é eu sem remédio. Tome boldo. Chá de boldo, é bom. Pera aí, a senhora tá me receitando mato pra curar a febre? Claro. O mato faz bem pra gente. Tome boldo, cheira o boldo, enfia o boldo onde você quiser. Faz bem. Quem disse que mato cura a febre? Meu filho, tu já viu vaca com febre? A senhora não vai passar a receita? Ah, claro, claro. Tem que passar a receita, que eu sou médico. Tem que passar a receita. Tem que ter, né? Aqui é a receita. Bolo de chocolate, três xícaras de trigo, dois ovos. Não, mas essa receita aqui não. É do que? Não, a gente tá aqui a receita do remédio. Não, mas eu não sei fazer remédio não. Eu não sei fazer bolo. Doutora, eu tô me sentindo chata, sabe? O que que eu tenho? O que que tu tem? Tu tem razão. Eu estou com o exame aqui, que mostra que a senhora está grávida de três meses. Meu Deus do céu, como é que isso... Meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer? Uma mulher, o chibiu é teu, tu não sabe? Vai se fazer de desentendido. A madame não sabe como é que funciona. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, eu tô com febre, tosse. Todos os sintomas do coronavírus. Fale pra lá, vire pra lá, não cuspa não. Qual que é o diagnóstico? Não, não é nada preocupante, tudo tranquilo. Não se preocupe, tá bom? Fique tranquila mesmo, tá tudo bem. Ai, sério, posso ficar tranquila então, graças a Deus. Acredito em Deus? Claro, agora que eu acredito mesmo, claro, claro. Quer ir pro céu? Sim, quero. Claro que quero, mas quando eu morrer, né? Sim, não, quando eu morrer. Quando eu morrer. O cara se morrer assim, de repente morrer se fosse hoje. Pô, morreu. Ai, hoje, é hoje? Não, ai, hoje eu não queria não. Não, calma, calma, calma. Só suposição, é simpótese. Não que o exame disse que você vai morrer hoje, não. Não falou isso. Ai, graças, ai, que susto, mulher. Ô, minha, tu me mata do susto. Eu achei que tava falando que era hoje. Ai, meu Deus, eu me matava de cabeça. Mas sua mãe ainda tem compromisso? Ah, sua mãe. E se tiver, desmarque, viu? Próximo. Ah, sua mãe ainda tem compromisso. Steven, por que você a vê no máximo? Talvez até se achando pior. Saiba que um poder tão grande assim cobre um preço ainda maior. Não vê que ela está fora de controle, barulhenta. Eu falo pro seu próprio bem e não porque eu sou. Posso te mostrar como ser forte, de verdade. E eu sei que podemos ser fortes, de verdade. Eu quero inspirar você. Sua rocha quero ser e acender uma chama em você. Um baile? Nós não temos um baile há seis mil anos. Nós não temos a Rosa há seis mil anos. É. Quando a Branco chegar, podemos dizer que precisamos de ajuda na Terra. E isso marcará o início da Era 3. Verdade. É brilhante. Obrigado, Amarelo. Obrigado, Azul. Se a Branco for comparecer, tudo precisa estar perfeito. Rosa, consegue resolver sozinha? As pérolas podem ajudar a começar. A seu dispor, Diamante Rosa. Lembre-se de repassar todos os nossos costumes com Rosa, já que tem tanta dificuldade pra lembrar do passado aqui no planeta Natal. Sim, minha diamante. Era 3? Steven, você já está mudando o mundo. É? Vamos, pérolas de festa. Estamos a seu dispor, Diamante Rosa. Me chamem de Steven. Como quiser, Diamante Rosa. Balões pra todo lado. E canhões de confete? Eu quero ser o canhão de confete. Canhões são proibidos dentro das muralhas do palácio. Esses balões a que se refere não têm precedentes e, portanto, estão fora de questão. Então... Que coisas têm precedentes e, portanto, estão em questão? Rosa deve sentar em seu trono elevado, enquanto os membros da sua corte informam que estão presentes. Isso parece tão seco. Líquidos são proibidos no salão de baile. Ah, tá bem. Daqui, pode aceitar ou rejeitar os membros de sua corte, como quiser. Minha diamante fará o mesmo, assim como o diamante azul. E se tivermos sorte, todas nós teremos o impecável julgamento de diamante branco. Então, quando ela chegar, é só eu pular ali e falar com ela? Oh, céus! Não! Me esqueci de como pode ser boba. Todos ficam onde devem ficar. Ah, então... Vou esperar até ter a chance de falar com ela na pista de dança. Diamante rosa! Suas súditas irão dançar pela senhora. Por que uma diamante iria dançar? Porque dançar é legal. O que é legal? Não sabe? É quando você faz uma coisa que você quer. Porque dá uma sensação boa. Eu acho que não fazemos isso aqui. Ué, tem alguma coisa que você goste de fazer? Ah, é claro que não. Meus sentimentos são irrelevantes. Eu gosto de desenhar. Você gosta do quê? Posso ver os desenhos seus? Ai, aqui. Minha diamante permite que eu desenhe durante julgamentos. Não são nada demais. Me deixe ver isso. Você não pode mostrar essas coisas. Elas são confidenciais. Hum, nada mal. Tenta um ângulo diferente. É isso. Você gosta de ser modelo. E você gosta de ser artista. Stranger. O que é isso? 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 Os sinos tocando o tambor escofando Pra receber o rapaz. Príncipe ali, este aqui. Ali a barba. É do chapéu que elas gostam. Bota que elas piram. Pira, pira. O que é isso? 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 É do Families, Com vocês o mundo é bem maior Já sei como é quase que a girl Luzes, câmera, ação! Eu sinto o ritmo, minha alma agitar Eu sinto a música, começo a dançar E o nosso brilho, a pista vai iluminar DJ pode soltar, nós vamos nos jogar Se você for dançar comigo É melhor com um amigo Então vamos dar ação Juntos vamos embarcar Entre a pista, você é artista Se joga na magia, dança Se soltar, tem o que roda Se joga na magia da dança Não importa que estilo adotar Continue dançando como gostar Dance como você quiser Amigos, te amo como você é Vem com o Crystal se reunir Rainbows, vem pra se divertir A gente cria e não se cansa Crystal Rainbows, magia da dança Canso até cansar Se estiver com um amigo Porque a magia só vai se dar Se você vier comigo Entre a pista, você é artista Se joga na magia, dança Se soltar, tem o que roda Se joga na magia, dança Deixe o seu corpo livre pra dançar Nós da Crystal Rainbows Vamos te ajudar O ritmo vai conduzir Vem com a gente, se divertir Vem pra pista, você é artista Se joga na magia, dança A borraquinha tá fora da caixa A borraquinha não sabe brincar Chega no balde, no copio, ela deixa ela sobe e vai logo ver se apaixonar A borraquinha não sabe brincar Chega no balde, no copio, ela deixa ela sobe e vai logo ver se apaixonar Ei, c'mon, you lazy wake up Ei, c'mon, take your drums Ei, c'mon, you lazy wake up Você só me pegou mesmo dos óculos pra cima Eu sou a parte mais bonita Eu só não te bato porque há mulheres presentes Não, seja por isso, eu vou embora Você fica O Kiko disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor Que o Kiko disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor Que eu me enrolei Eu prefiro morrer do que perder a vida Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé Você não sabe que o seu papai pode vê-lo lá de cima? Ou lá de baixo, né? Outro que fica aí rindo que nem bocó Você não ia varrer o pátio? Sim Ou então vara antes que eu pegue a vassoura e te arrebente na cabeça E depois no que vai voar? Não se preocupe, Ladybug, eu não quero ser sua amiga Eu não tô nem um pouquinho preocupada Muito menos quero ser sua amiga Isso aí, minha filha, quem tá dizendo é você? Mas agora você pode dizer que a gente se conhece Caraca, hein? Que privilégio! Vou falar mesmo pra todo mundo que eu conheci uma recalcada Pra você, Volpina! Tá, tá, Xanaína Olha aqui Você tá ligada que você é mais uma vítima daquele rock do Moth lá Sei lá o nome dele Todo mundo acha que eu sou uma super heroína Incluindo o Cat Noir Então você não vai mais poder me chamar de mentirosa Mentirosa Peraí, vamos ver É... Mentirosa Fala aí E aí, vai fazer o quê? Ladybug, você vai ter que me dar o seu miraculo Ah, coitada Olha aqui Pega uma cadeira Não, não, uma cadeira não Uma cama, é melhor E espera Deitada Tá bom? Furgada What you say? Ô, Alexandre, eu não tô entendendo Eu entupi essas crianças de protetor solar Ai, parece que elas foram cozinhadas em Dendê É que o sol tava muito forte, amor E elas passaram o dia todo dentro d'água Normal Ah, eu sei Acontece que esse protetor solar aqui diz que não sai na água Tá, Leandro, você tem óculos? Tá, Leandro Ih É, aqui diz coisa pior Ô, Lima Você fez a gente usar protetor solar vencido? Como assim vencido? Eu comprei esse protetor não tem nem cinco anos Ah, cinco anos Qualquer retardado sabe que isso aqui vence em dois Qual o seu problema, Renata? O problema é que o responsável do teu marido Fez as minhas crianças usarem protetor solar vencido E agora eles tão tão vermelhos Que eles brilham até no escuro Todo mundo de boa aqui Ó, eu passei esse protetor em mim Passei nas crianças Tem alguém queimado aqui? Não Na Jussara eu passei uns quatro litros Quatro litros que passou na tua mãe Eu, você é a burra aqui no meu, Renata Eu passei em mim Eu tô queimada? Alexandre, o que que eu respondo sem ser presa? Responde nada não Nada permanece igual Mas se algo muda não é que acabou O tempo passa e é normal Deixa pra trás o dia que passou Tudo na vida vem e vai Seja rápido ou devagar Poucas vêm para durar Mas saiba que a amizade é eterna Tudo na vida vem e vai Seja rápido ou devagar Poucas vêm para durar Mas saiba que a amizade é eterna Não me canso de tocar Eu estou no auge Seguir pra brilhar A morte é funerinha e até mudar Mas eu sei bem Que a amizade é eterna Todos somos diferentes Isso é normal Não é errado ter seu estilo É o que te faz especial Talvez você deseja A flama Quinze minutinhos de atenção Oh, 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 oh Não vai ser pra sempre Mas as amizades são Oh, 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 oh Tudo na vida vem e vai Seja rápido ou devagar Poucas vêm para durar Mas saiba que a amizade é eterna Tudo na vida vem e vai Seja rápido ou devagar Poucas vêm para durar Mas saiba que a amizade é eterna É pra durar